Música Então hoje eu vou mostrar a localização do níquel, do lítio, cianita, magnetita e cristal de granita Algumas pedrinhas sem lítio tá nesse bioma, as vezes vem diamante, mas vou mostrar a forma mais fácil, vou adicionar o diamante, o ouro Vendo aqui, eu tô dizendo assim pra pegar com a mão, não é pegar pro suíte mineração, tudo pegar com a mão Níquel você pode encontrar simplesmente debaixo da água, essa água radiotíaca, radiotíaca, é isso aí Ou também no comecinho do bioma, no comecinho do void seria, aqui também pode exponar uma rocha de níquel Ou também pode ter níquel atrás dessas gramas, ou até dentro desse crânio, ou até lá Tá, e seguindo por aqui, tá Níquel pode ter debaixo da água, como eu já falei, é pra vocês Vocês vão seguindo aqui, ó É por aqui, desculpem, é por aqui, ó Desencontraram esse crânio aqui, junto com suas plantas, né, plantas azuis E aqui é o gosulovaitan, tá Mas tem outra entrada que você não dá de cara com ele, tá É, mas Errou Vocês vão seguindo assim, ó Vão seguindo pela parede da esquerda, tá Seguindo aí pela parede da esquerda Que é todo sucesso, tá Aqui, por aqui, galera, já vai ter diamantes, tá Mas vou mostrar outra localização diamante, tá Nesses rios tem bastante níquel, tipo isso daqui, ó É níquel Ó, galera Tem níquel, tá Opa, desculpa, bati Tem bastante níquel nessas localizações, tá, galera Ó Tem bastante itens Mas níquel não é bem neste local, tá Vou mostrar primeiro o níquel que sai da Anitta, tá Por aqui, ó Depois que você vê aquilo lá Por aqui tem bastante níquel, tá Você enche um Cyclops só de níquel, tá Mas isso, como eu já falei no outro vídeo É randômico, tá Essa é a melhor localização aí, né É, pro níquel, tá É, debaixo da água, tá Tem bastante níquel, beleza Descendo aqui Nessas águas Por incrível que pareça Olha só, galera Crystauranita Tem uma, né Ó, aqui também tem uns níquel, tá Ali é um pedaço de calcário Mas aqui também tem níquel Bastante Crystauranita Bastante Só que Eles tão trollando a gente, tá, galera Não tem só uma Crystauranita Eles tão trollando Por causa que Olha só quanta Crystauranita Ah, dizendo aqui nesses riozinhos Aqui também tem lítio, tá Bastante lítio Ó, já temos mais Crystauranita Magnetita Acabamos de encontrar A nossa primeira Magnetita Mas, claro Que Magnetita Eu vou mostrar Né Depois No final do vídeo Que é locais que não é no Void Ó, aqui tem um níquel Já tem mais Crystauranita Ali também tem bastante Magnetita, tá Bastante não Ó Encontramos Esse é o local Ó Ó, tem mais níquel 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 Isso daqui é níquel? Não, que é o granita Isso daqui que é níquel Ó, mais níquel Galera Aqui na verdade é o local do níquel, tá Lítio também Lítio tem bastante Tem duas rochas aqui Encontramos três Magnetitas Quatro Magnetitas Já é pouquinho Já é pouquinho Mas dá pra fazer uns negocinhos já Ali também deve ter mais níquel Galera Bastante coisa, tá Mas Também Agora a gente vai pra Cianita Que aí vocês vão ter que vir de Cyclops Obviamente E o Corporal Switch Mil e trezentos metros Tá Essa árvore vai estar aqui Essa árvore Arvore dos ovos Do Ghost Leviathan Né Ó, tem mais dois níquel Galera Tem bastante níquel, tá E Já vou dizendo pra vocês Eu que já zerei o Subnautica Vocês não vão usar muito níquel não, tá É Não é menos de um Cyclops, tá É dois armazéns do Cyclops, tá De níquel Se zera o jogo com Com dois, tá Pega dois Se zera o jogo Só com Dois armazéns De níquel, tá Do próprio Cyclops Já Já vou falando, tá Lava Zone É um local Que no começo É bom você colocar Tá É Beacon Seria Né É Sinalizadores Por toda a parte Tipo aqui ó Começo Lava Zone 1 Tá Por causa que Que nem nem o começo Tá Lava Zone Eu já Não vou dar um spoiler Tá Mas Lava Zone Existe Se você nunca ouviu É falar do Seu Dragon Coloca a isca Tá Coloca a isca Nos seus Cyclops Não precisa ser melhoria Tá Só a isca Tá bom Eu vou tentar Não se encontrar Com ele Pra não dar spoiler Pra vocês Né Tentar não se encontrar Com ele Mas se ele vier Não posso fazer nada Seguindo por aqui Tem o Alvor Tá Que ataca Só se você estiver infectado Mas como eu não estou Aqui é o começo Da Lava Zone É randômico Tá A cianita Mas já veio cianita Tá Tem a cianita Também nesses laguinhos Tá Que também tem Diamante Pra Dar e pra vender Tá Nesse Bioma Tem bastante Diamante Falando em diamante Isso daqui é o que Não Uma rocha Não Não é rocha não Mas Alguma coisa Do cenário Né Cianita Tem pra dar A bola de cianita Tá Bola de cianita O recheio de cianita E o prato Onde tá esse bolo Também é de cianita Tá É tudo de cianita É Só que lava Domina mais Tá Mais isso galera É Essa de a cianita Né Terminamos aí Com a cianita Diamante Aqui você ganha Só pega um pouquinho Tá Ó Temos até mais cianita Ali Mas Diamante Eu vou fazer o caminho Todo Tá galera Vai dar em alguns minutinhos De vídeo Porque são bastante Itens Eu não vou fazer Um cicor corte Tá Pra vocês verem Todo o caminho Tudo certinho Tá Já mostrei onde tem cianita Né Seguindo a lava zone Né É Eu vou fazer o caminho Porque se eu cortar Quem não conhece Os biomas Não vão ter a chance De conhecer Né Daí quando for Por onde que eu for Né E aí galera Então já vai deixando aquele seu like Se inscreve e compartilhe Pra você perder Nenhuma das novas Notificações Do canal Beleza Galera Tem isso aí É Bora lá Vocês vão procurar aí Tá Um local Né Bem legal Aí Pra vocês Saírem Por causa Por causa que Aqui dá uma caminhadinha Dá pra caminhadinha Quer dizer Carinhar Com o Simoth Não né É nadar Com o Simoth Nem nadar Seria assim Passeio com o Simoth Tá passeando com o Simoth Porque andar Porque andar a gente anda Né Nadar a gente vai nadar A gente não vai usar o Simoth Pra nadar Né Mas então galera Olha só Que local bonito Topzera Olha só A vida marítima Dá pra ver Né Olha só Vou criar uma Cibaze Muito bonito Né galera Muito bonito Esse local Muito legal Mesmo É Eu acho que Eu sei se estão percebendo mais Né A resolução Do jogo Né A voz Como que tá saindo Tá saindo melhor Tá galera Tá saindo melhor Aí Eu tô percebendo Né E pra sair do bioma Você sai por aqui Ali vocês vão sair Pra um local Muito estranho Mas se você seguir Por frente Lá Cê sai no local Que eu quero mostrar Pra vocês Tá A voz é alienígena Nathalia Tá Simplesmente sobe E aqui Vocês Vocês vão voltar Pro gosto Levato Tá Mas é melhor Que vocês façam isso Tá Onde que Agora vai ser o diamante Tá O diamante O lítio E o ouro Tá É bastante item Que eu vou estar trazendo Né Pra vocês E galera Vou estar trazendo Também o vídeo Da Bolsa de gel Tá Onde fica Localizado A bolsa de gel Tá O óleo sanguíneo E cúmulas profundezas E Também Né Uma outra planta Que isso É É É Uma planta Tá Que quando eu estiver saindo Eu mostro pra vocês Lá Que infelizmente Eu esqueci o nome Dessa plantinha É muito bonita É pra estética Tá Se É Eu vou mostrar ali Pra vocês Tá E também Eu vou mostrar A localização Dos Cinco É Locais De plantas Tá Aí Pra fazer a cura Tá Vai ser O terceiro Ou quarto vídeo É Né Do Deste Lindo dia Né É Esse vídeo Vai ter uns cards Tá Passando Não neste exato momento Mas Todos os cards Que eu for deixar Nos vídeos Tá Eu sempre Vou deixar No começo Do vídeo Tá Não importa Onde Vou deixar No começo Do vídeo E se vocês Né Quiserem assistir Vocês vão lá E clico Mas assistem o filme Pra depois E lá Tá Por causa Que vocês não sabem Do que que é Né Saindo daqui Agora a gente vai Pro Seatraders Né Eu fiz esse vídeo Quando eu estava Com 65 inscritos Deu uma mudadinha Né galera A gente evoluiu E agora Agora estamos Com 145 Vamos lá Galera Eu não gosto De Ficar lutando Com esse bioma Viu Bioma é chatinho Viu Disso aí Eu não gosto muito não De entrar nesse bioma Galera Eu não tô achando A saída Sério Tá Não vai desligar Não Não Trazou meu Tutorial Por que você Traz meu Tutorial Não Traz Não Traz mais Por favor Galera Fazer um passo Por aí Desculpa É Aqui O bioma é chato Pra sair Viu Saindo aqui Agora eu vou ter chance De mostrar com a planta A última planta Né Essa daqui Galera Vou 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 me corrigir Aqui A planta é árvore Membrana Tá Como conseguir Passar diamante Lítio E ouro Tá Depois Esse é magnetita Neste local Tá Não importa Qual buraco Que você vá Você vai subir Tá Se você for No mesmo local Que eu fui Vocês vão subir Né Aquele mesmo Buraco Tá Que eu mostrei Pra vocês Aqui Exatamente Aquele buraco Na verdade Não é bem Exatamente Mas Vamos dar uma procuradinha Nessa área Deixa eu colocar Deixa eu colocar o fog Galera Desculpem Pra não demorar O vídeo Né Ó Chegamos Já Nesse Num Nesses buracos Vocês vão Só subir E seguir O sul Tá É A ilha Frutuante Deve estar Mais Né É E tá Aqui Agora É só Você Chegar Né Quem não conhece O jogo Ai Por que Se vir Eles soltam Um tal Da pedra De xisto Tá Ó Ele vai dar uma batida Ó Cadê Dá uma batida Pá Ó Pronto Apareceu Tá Demora um pouquinho Mas Aparece Dá ó Diamante Ouro Lítio Deixa eu ver Meio devagar Tá galera Por causa que eu mexi Na sensibilidade Aí mudou um pouquinho Sabe Aí Deu um Buggy Na minha Na minha Sensibilidade Ó Veio o ouro Olha só galera Nessa mineraria O que que eu já consegui Quatro ouro Quatro diamante E três lítio Galera Assim Consegui tudo isso Vou deixar tudo guardadinho Aqui Vou tirar um Prank Aqui Pronto Captura de Tela Salva no PDI E galera Galera E agora A gente vai lá No local da Magnetita Mas o Tion Evolution Irá falar A partir De agora Beleza Eu só vou mostrar A localização A aurora Tá pra lá Tá galera Vocês vão seguindo N Cápsula 13 Tá Segue Cápsula 13 Neste bioma Que vocês vão ir No bioma Das Gramas Vermelhas E aí Eu mostro Pra vocês Tá Ou a cápsula 17 Vai na cápsula 17 Se vocês Quiserem Se vocês Tiver Tá Tinha preparado Se você quer fazer Uma ou duas bases É só trazer Titânio Né filho E fazer Uma base Monstruosa Que a gente já fez Né filho Nós temos ali Né Não sei Fica a base Tudo certinho Isso Beleza Galera Fiquem aí Com o Dono do canal Aí O cara Que manja De Subnautica E Subnautica Belo Zero Valeu Fui Galera Se vocês Verem Essas costas De Recife É só Seguir Elas Tá Embaixo Delas Beleza E aqui Neste bioma Vocês vão Seguindo Tá Ó Podem ver Que aqui A gente Ó Encontramos Galera Encontramos Uma entrada Aqui Do bioma Que tem Magnetita Pra dar E pra vender Na verdade Essa é a entrada Real Tá Galera Essa entrada Que é Muito Bom Tá Muito Bom Mesmo Ó Seguindo Aqui Ó É Local De habitação Aí Da Aí Né Opa Mudaram Uh Man Mudaram Galera Acho que Ultima atualização Mudaram Por causa Que é Esse buraco Que eu Sempre Passava Tá Galera Se Estou Equivocado Perdão Tá Mas Ali Aqui Ó Exatamente Aqui Existem Mais De 100 Magnetitas Ao Lado Tá Ó Vamos Seguindo Aqui Ó Ó Deixa eu Ligar Meu Eu Tô Invisível Mas Mesmo Se Eles Me Atacam Só Que Não Dão Andando Né Aqui Tem O Rolofote Tal E Ó Galera Ó Mineração Que a gente Vai Fazer Ó Lítio Mais Magnetita Só Que Cuidado Cobranguejo Eles Te atacam Tá Eu Tô Invisível Tô Sem Dano Tá Mas É Bom Você Vem De Pro Switch Aqui Tá Ó Tô Passando Por Aqui Tem Muita Rocha De Magnetita Tá Galera Muita Que Eu Queira Dizer Quatro Tá Ó Na verdade Não Tem Quatro Tem Um Pouquinho Mais Ó Tem Lítio Aqui Também Tá Tem Bastante Pedaço De Xisto Tá E Desculpa Se Se tiver Algum Alguns Ternos Aí Mas A Gente Não Tem Estúdio Ainda Né Galera É Mais Tem Bastante Magnetita Tá Ó Já Pegamos Três Magnetitas Mas Tem Bastante Tá Bastante Que eu Queira Dizer Em Rochas Tá Em Itens Normais Não Existe Tantas Né Mas Galera Vocês Já viram Tem Bastante Magnetita Beleza Galera Ah E vou Mostrando Também Onde Ficam As Plantas Mais Bonitas Do Game Tá Vamos Fazer Também Hoje Vai Ser O Dia Da 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 Dos Tutoriais Top Geras Aí Do Canal Beleza Galera Mais Então É Isso Galera Os Itens Estão Prontos Muito Obrigado Quem Assistiu Até Este Momento Tá Deixa Se Inscrever Compartilhe Pra Não Perder Nenhuma Das Novas Notificações Vou Ficando Por Aqui Valeu Falou Fua Tchau Tchau